Pessoal, bom dia. Pessoal, a gente sempre trabalha com rosa do deserto e o carvão é primordial. Dá uma olhada aqui no chão, olha o monte de carvão que nós temos aqui. Lá embaixo nós temos mais um caminhão de carvão lá, esse aqui chegou ontem. Então eu estive comentando em alguns vídeos meus que eu faço, eu tenho um moedor de carvão. E as pessoas inscritas no meu canal principalmente, estão me perguntando o que eu faço para moer tanto carvão. Porque a gente moe muito carvão aqui mesmo, nosso substrato usa muito carvão. E a gente tem milhares de plantas e vive sempre mexendo. Então eu prometi que eu ia mostrar o que eu fiz. Então eu vou mostrar aqui de perto para vocês o que eu criei para moer carvão. E olha, e moe de verdade mesmo, eu criei aqui um destruidor de carvão. Mas eu vou mostrar para vocês de perto como é que ele funciona. Então pessoal, está aqui ó. Eu, nada de peça nova, é um trambolho, mas é um trambolho que funciona. Eu fui no ferro velho, comprei um motorzinho 220. No ferro velho, tudo muito mais barato. Comprei uma polia. Comprei dois extintores de carro. Isso é extintor de carro. Comprei uns pedaços de metalão. Comprei essas latas velhas aqui, ó. Certo? Peguei os dois extintores aqui. Dá para ser até a cor ainda dele. Dois extintores de carro. Comprado no ferro velho. Isso é baratinho. Dentro desses dois metalão, aqui ó. Tem um rolamento em cada um desse lado e um em cada um. São quatro rolamentinhos que eu comprei também no ferro velho, tá? Aí eu comprei uns pedaços de ferro para fazer os pés dele. E comprei umas latas para fazer essa biqueira aqui, ó. Para o carvão cair dentro da carriola. Ó, de lá, molho o carvão e já cai dentro da carriola aqui. Já lota a carriola e leva lá para baixo. E aqui, ó. Eu me baseei naqueles moedô de milho que tinha antigamente. Ou moedor de capim lá na fazenda, né? Então eu fiz esse bocal de entrada. E no... Como é que fala nos extintores? Eu peguei a máquina de solda e soldei vários ferrinhos. Tipo engenho de moecana, tá? Então nos dois eu fiz isso. Desse lado também eu fiz, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó, ó. Todo ele... Isso é solda. Pedacinho de ferro fininho. Eu fui soldando, soldando, soldando. Gastei um pouco de eletrodo. Mas, gente, mas compensou. Ficou muito bom. Nunca mais eu precisei quebrar carvão passando o carro em cima do saco de carvão. Nunca mais precisei fazer isso. Agora é moer, moer e moer. Não é um aparelho muito simplesinho. Meio complicadinho. Mas eu acho que se a pessoa usar a cabeça um pouquinho é só ir no ferro velho e comprar um monte de ferro. Se basear nisso aqui e fazer. Vai funcionar perfeitamente como esse aqui funciona. Eu já vou... Meu neto tá trabalhando comigo aqui, o Gustavo. Ele já vai pôr pra funcionar já. Ele vai usar uns quatro balais de carvão aqui pra vocês verem como é que isso moe de verdade. Pode ligar, Gustavo. Ó, já ligou o tambor. Agora vai começar a colocar o carvão aqui. Ele coloca o carvão lá. Imediatamente o carvão cai na carriola moidinho. Olha lá a poeira. Uma maravilha, gente. É muito rápido. É muito rápido mesmo. Olha aí. Ele enche o bocal lá. Vendo? E o trem vai descendo e vai descendo e vai moendo mesmo. Esse carvão, ele já veio meio fino, mas ele não tá na grossura que a gente precisa. Portanto, tem que moer. Nunca vem na grossura até. Às vezes vem mais grosso até. Dessa vez veio mais ou menos. Vai moendo ele. Agora fica na perfeição que a gente quer. Olha aí, ó. É isso aqui que a gente quer. Tudo miudinho assim. Olha que beleza. Em dois minutos, enche a carriola. Dois minutos de serviço, a carriola tá cheia. Ele não pensa pra moer, não. Ele moe sem pensar. Ele é terrível. Olha aí, ó. Já tá enchendo a carriola, tá vendo? Só quer que o carro dá um pouco. Olha aí. É uma maravilha, gente. É um dinossauro em buridou de carvão. Destruidor de carvão mesmo. Valeu a pena fazer. Minha plantação é grande. Não dá pra mim ficar quebrando carvão com martelo. Não tem como. Então, nós estamos num aparelho desse tipo. E muitos dos nossos escritos estão perguntando. Que jeito que eu fiz esse aparelho? É por isso que eu tô mostrando. E vale a pena fazer. Se você tem uma produção grande, vale a pena. Se você tem 20 pés de rosa do deserto, não compensa nem pensar em fazer isso. Mas se você tem uma produção grande, se você vende rosa do deserto, faz isso aí. Cria um meio do trem moê. Nossa, é muito bom, gente. Eu fiquei encantado com o resultado disso aqui. E é tudo improvisado. O motor, na hora que eu desligar ele, eu tiro o motor, guardo o motor num canto, guardo ele no outro. Pode ver que tá escorado de madeira. Não tem luxo e não tem frescura. Mas funciona. Funciona muito bem. Pronto. Já desligamos. Aí, a carriola já encheu. Gastou aí dois minutinhos, um pouquinho mais. Já encheu a carriola. Agora ele vai levar lá embaixo. Vai voltar, vai encher de novo. Porque tem aquele monte todinho pra ser moído ali. Oito sacos de carvão de 50 litros. Cada um são 400 litros de carvão. Em meia hora, tá totalmente pronto. Uma maravilha. É isso que eu queria passar pra vocês. Se alguém me pediu é porque precisava ver direitinho. Então, tá visto. Se vocês puderem fazer, façam. Funciona muito bem, como vocês já viram. E se você chegou aí no YouTube vendo meu vídeo pela primeira vez. Prazer em te conhecer. Meu nome é Zanetti. Dá um like nesse vídeo. Se inscreve que o YouTube manda todos os vídeos que a gente postar. E eu posto sempre. Ele vai estar sempre mandando vídeo pra vocês. Aí vocês façam isso. Comenta, compartilha. Faz alguma coisa assim. Pra ajudar a gente. E a gente vai estar sempre ajudando vocês. Porque a gente tá sempre na batalha. Sempre moendo carvão. Sempre plantando rosa do deserto. Olha, aqui é uma bagunça. Uma bagunça organizada. Não é tudo meio bagunçado. Porque olha lá, vaso. Esses vasos aqui, ó. Esse aqui são formas que eu fiz pra fazer vaso. Pra plantar rosa do deserto. Logo, logo eu vou mostrar isso pra vocês também. E assim a coisa vai. É isso aí, gente. Um abraço a todos. Muito obrigado. Dá um like no vídeo. Em breve tem mais vídeo. A gente vai se ver já já de novo. Ok? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.